Ator Rodrigo Negrini surge sem camisa e esquenta o clima. Acompanhe isso aqui no canal Olheu Boy, logo após a vinheta. O belo ator Rodrigo Negrini animou sua legião de fãs e admiradores ao compartilhar novos registros em suas redes. Nas imagens, o gato surgiu sentado sem camisa, exibindo seu peitoral peludo e definido. Ao verem as imagens, seus fãs foram só elogios para o ator. Que gatão, hein? Disse um seguidor. Gostosão, diz para o outro fã. Lindo e um excelente ator, comentou uma terceira admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Rodrigo Negrini e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!